Um, dois, três, vai! O medo travou a guerra com a vida E não mais adiantava temer Procurávamos saída Somente queríamos vencer O Deus da guerra, o Deus da dor O Deus da vida, o Deus do amor Estávamos felizes, estamos bem Não dependemos de mais ninguém Somos o que não queríamos ser Os dois pés travados no chão O medo travou a guerra com a vida E não mais adiantava temer Procurávamos saída Somente queríamos vencer O Deus da guerra, o Deus da dor O Deus da vida, o Deus do amor Somente queríamos vencer Somente queríamos vencer O Deus da guerra, o Deus do amor O Deus da guerra, o Deus do amor E não mais adiantava temer